E aí galera vou compartilhar com vocês mais uma modificação super legal para o seu gta san andreas que é a conversão aqui do uma parte do cenário aqui do aeroporto se eu não me engano o nome é sing tings o bar e o restaurante do aeroporto de gta 5 para gta san andreas e essas duas estruturas novas que vocês estão vendo aí na frente esse domo branco arredondado e aquela outra traseira ali que está muito bem detalhado de longe você já vê que está um serviço muito bem feito né então a localização está bem aqui ó no aeroporto internacional de los santos aqui que você vai encontrar nova estrutura e lembrando quem já segue meu canal aí vai lembrar que eu postei um este pacote de texturas de gta 5 e junto com este pacote eu compartilhei um vídeo que vocês podem estar pesquisando aí com o nome de propres em hd de gta 5 onde também vai adicionar essas estruturas convertidas de gta 5 aqui ó começar a escultura aqui desses aviões essa rampa aqui também ó então é os próprios de gta 5 só pesquisar que eu já compartilhei junto com as texturas completa que altera as sanders todinha nos três mapas modificado tudo 100% até o interior das casas safe house e você também pode adicionar esse mapa aqui que o autor dedicou especialmente para o canal resumido então o link de download eu vou deixar na descrição para vocês acessarem direto aí no site do autor no gta inside.com e olha só essas duas estrutura olha como está muito bem feitinho essas outras estruturas que estão aqui ó é do propres em hd tá junto com aqueles aviões o que vai ser compartilhado aqui neste vídeo esses dois aqui ó que aqui na verdade é um bar e restaurante e aqui eu acho que é daqui da da entrada do aeroporto não de o pessoal faz aqui a a entrada teste com os veículos né foi adicionado algumas texturas aqui na nas ruas em alta definição modificada bem no estilo de gta 5 que é sempre variado né as ruas estão em alta definição vai combinar certinho com o pacote aí não vai afetar nada você só mantenha a prioridade deste daqui acima da prioridade do dia dos pacotes de textura que você tiver até mesmo até mesmo da pasta do próprio também nessa instala o pacote de texturas ó vamos confirmar aqui ó eu tenho aqui ó texturas de gta 5 ó eu sempre deixo em 45 para mim e adicionando novas modificações de mapa e sobrepondo né e logo após esse aqui eu tenho os próprios aqui ó gta 5 próprios em hd e também já tá em 48 para sobrepor ao pac de texturas e aqui no primeiro encontro aqui ó assim tings bar e restaurante da michelle está em 50 e sobrepõe os próprios em hd tá podem ver que não afetou nada tá perfeito a estrutura e ficou muito bacana a textura que das ruas próximas estão muito boas ó o cenário ficou muito bem adaptado eu só tenho que agradecer ao autor porque ele ficou muito feliz que eu tava compartilhando o trabalho dele de conversão e olha só ele agora tá se dedicando a isso a estrutura está muito boa muito bem texturizada as texturas em alta definição você pode adicionar direto no mod loader olha aqui as antenas é muito perfeito né e ali embaixo é um restaurante que você vê as cadeirinhas ali na parte rosa ali ó a rua gigantesco ó e aqui dentro tem as cadeiras ó e aqui ó eita aí alguma parte da rua também texturizada aqui e tem uma coisa bacana quando você coloca de noite ó vocês estão vendo esses postes aqui deixou até junto lá de cá onde tá opa esses postes aqui olha só que também serão adicionados a noite eles ficam acesos olha só que bonito colocou também iluminação a noite nesses postes deixa eu tentar mostrar de longe pra vocês verem como fica legal e é isso aí galera beleza então link na descrição clica para fazer o download espera cinco segundos da página no canto direito superior depois clique em fechar propaganda add skip e olha só como fica bonito beleza então galera então fui e aí e aí e aí e aí